Música Hey baby, hello, eu sou a Petu do blog roqueirovaidosa.com E hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês um truque de deixar o seu Windows bem parecido com o Mac Sabe aqueles vídeos que você costuma assistir aí das gringas, que você fica louco, que você ama e tal, fica achando bonitinho Que você queria muito ter o computador igual, mas financeiramente tá um pouco difícil? Então hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer com que o Windows fique parecido com o sistema do Mac, tá? É só a aparência É bem levinho, bem rapidinho e muito fácil pra você tá fazendo em casa Então além de você ter esse descanso de tela aqui, ó, que já é totalmente gringo, ó Você vai poder ter o sistema também parecido com o Mac Se você gosta de vídeo assim, não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba roqueirovaidosa E me diz se você fez, se você gostou, me marca lá a hashtag roqueirovaidosa Que eu quero ver, eu quero saber se vocês estão utilizando aqui as ideias Todo passo a passo, tudo direitinho vai estar escrito lá no blog Então caso você perca o vídeo, você queira rever de novo e tá ocupado agora É só ir lá no blog roqueirovaidosa.com que você vai achar tudo, tá bom? Então se bora aprender como é que eu fiz com o meu Windows ficar bem gringo, bem parecido aí com o Mac Como vocês podem ver, eu utilizo o Windows 7, tá? Mas serve pra 8, 9, 10, tudo que eu vou fazer aqui Ele é bem feio, bem sem graça Então a primeira coisa que eu fiz foi trocar o papel de parede Pra esse estilinho mais turbolink Que é um estilinho mais gringo mesmo Que eles usam muito, é o broken E aí depois disso, eu instalei um programinha Que eu deixei lá no blog pra vocês baixarem O primeiro programa, muito fácil, muito simples É só ir lá, clicar em sim, instalar em português E vai confirmando tudo que tem Como eu já instalei, o meu não vai permitir que eu instale de novo Mas ele vai instalar normalmente aí no seu computador Tá? É muito fácil mesmo, pode ficar tranquilo Tá instalado Depois que eu fiz isso Eu vou trocar a minha barra de tarefas Ou seja, minha barra de tarefas tá ali embaixo Então eu quero trocar ela pra parte superior Pra que ela fique mais bonitinha E não fique bagunçado como tá aí Aí eu vou clicar o botão direito E vou na parte de propriedades Como vocês estão vendo aí E vou colocar pro canto superior Ou seja, pra ficar em cima Aplicar e dar ok E vai ficar desse jeitinho que vocês estão vendo aí Agora pra mudar lá embaixo e colocar os ícones de acordo com o que você quer É fofinho e pra facilitar na hora que você vai editar ou mexer nas coisas Você precisa clicar com o botão direito lá do mouse E vai em editar ínculos Tá vendo? Aonde que eu tô clicando E aí depois você vem nesse maisinho Pra você escolher a página que você salvou os ínculos em PNG As páginas de download E aí você procura o download Clica em abrir e pronto Ele vai tá ali ó Clica ali em cima também Que vai aparecer aqui do ladinho E você escolhe a imagem que você quiser Eu escolhi esse aqui do Sony Vegas Pra usar como teste E pra isso a gente vai pegar o Sony Vegas Vai aparecer ali embaixo Selecionou Escreve aí o Sony O nome que você quer colocar E pra que funcione É preciso você clicar nesses três pontinhos E procurar aquele íncone de programa Quando você clica pra abrir É só você clicar aí no seu disco rígido E procurar no programas Programas, arquivos e programas E aí você vai achar a pasta da Sony E aí é só procurar o íconezinho Clicar em cima, selecionar ele E clicar em abrir ali Pronto É só dar ok E já tá aí instalado Já fica ali embaixo o íconezinho E quando você clicar Ele vai funcionar automaticamente E vai abrir o programa que você escolheu Eu escolhi o Sony Vegas Mas você pode fazer com qualquer um Que você tenha Agora pra colocar o descanso de tela Aí no reloginho Que todo mundo está louco Apaixonado É muito fácil É um programinha também Que você vai baixar lá no blog Então eu vou deixar o link aqui embaixo Pra você fazer esses downloads E é muito simples, gente Clica duas vezes Vai abrir E você vai aceitando tudo Então eu vou fazer aqui o passo a passo Eu abri a pastinha Cliquei duas vezes em cima do programa Depois disso Ele pediu permissão pra instalar Você aplica em sim E vai confirmando tudo E aí ele vai instalar Tá vendo? Vai aparecer lá em cima Uma telinha Que é onde que você vai programar Tudo bonitinho Então você abre essa parte aí E vai estar já lá Não precisa em configurações Só bota o tempo que você quer que ele apareça Ou bota o minuto que eu gosto que ele fique aparecendo E aperta em aplicar E pronto Ele já vai estar aí E coisa de um minuto paradinho Ele já vai aparecer A tela aí pra você Degustar esse seu novo descanso de tela Hey baby Você gostou do vídeo? Então não esquece de dizer aqui embaixo O que você mais gostou Se esse vídeo foi de ajuda Se você vai utilizar Comenta aqui E deixa logo aqui o seu pedido A sua sugestão pro próximo vídeo Então é isso Um super beijo da Pitu Até a próxima Tchau